Gente, no vídeo de hoje eu vou arrumar juntinho com vocês a lancheira de quinta-feira da minha irmãzinha E quinta-feira é só animação, olha que eu vou indo embora aí gente Da quinta-feira a gente já tá vendo a sexta-feira que é tudo de bom Então já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se você ainda não for desvito E se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo Aprender e estudar é muito importante Mas depois nas energias também é, porque é disso que o nosso povo precisa É como eu sempre falo com a minha irmãzinha, saco vazio, não para em pé Na escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair, então não vale chegar atrasada na escola E se a minha irmãzinha chegar atrasada, eu também vou chegar E assim não vale, então manda essa menina pra escola Mas antes vamos arrumar a lancheira dela, porque o que não vale é a menina ficar sem repor as energias Ainda mais que vai estar na escola gastando as energias, fazendo tanta atividade Então tem que repor as nossas energias, porque é disso que o nosso povo precisa E agora vamos lá arrumar a lancheira da menina Dentro desse potinho mega fofo, eu preparei esses brioches pra mandar hoje na lancheira da minha irmãzinha Olha só que coisa mais fofa Eu coloquei esses dois óculos nele, um combinando com o outro Que incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela Foca aqui E além de estar super bonitinho e fofinho, tá uma delícia Porque eu mesma rechei ele com goiabadinha, tá super gostoso Eu e minha irmãzinha, a gente adora brioche recheado com goiabadinha Fica uma delícia E eu coloquei o óculos dos dois laranjas pra poder combinar Papel toalha no potinho Potinho prontinho, só ia fechar e colocar na lancheira da minha irmãzinha Pra acompanhar os briochezinhos recheados com goiabadinha Eu vou estar mandando todinho pra dar aquela energia na menina É um achocolatado prontinho, super gostoso E ele já ficou por 30 minutinhos na geladeira Então ele tá indo bem geladinho E também já vem um carudinho Que é pura praticidade E todinho é fonte de cálcio, vitamina A, C, D E também é fonte de ácido sulfólico Que é muito importante Ainda mais pra gente que tá em fase de crescimento Sempre que eu vou no supermercado com a minha mãe Fazer as compras pra lancheira Eu sempre paro assim na sessão de biscoito, de suquinho E vou lendo, ah é fonte de cálcio, então eu levo Porque eu gosto de coisas assim que a minha irmãzinha gosta Acha gostoso, conta tudinho É uma delícia E ele é fonte de cálcio, vitamina Então só é a minha irmãzinha Agitar e se deliciar Porque já é um achocolatado prontinho Eu e minha irmãzinha, a gente gosta da gente mesmo preparar o nosso achocolatado Na parte do lanche da manhã Aí a gente acorda, vai tomar aquele café da manhã assim bem reforçado A nosso lanche da manhã, né A gente mesmo prepara A gente pega o leite, o achocolatado A gente mesmo prepara Só que na hora do lanche da escola A gente prefere levar esses de caixinha Que já são prontinho, super prático Já fica ali geladinho na geladeira Só ia pegar e colocar na lancheira Nada da maçã que é a fruta preferida da minha irmãzinha Coloquei esse óculosinho aqui, combinando com aqueles do brioche Pra poder incentivar a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela E a maçã já tá prontinha Já tá no papel toalha É só ir colocar na lancheira da minha irmãzinha Ah, mas sempre maçã? Sim, gente, a minha irmãzinha ela pede pra levar maçã A fruta preferida dela desde assim de priminha é a maçã, gente Sempre ela pede maçã, maçã Bota a minha maçã na lancheira, já colocou? Posso mandar banana, pera, uva A fruta que for Mas aquela que ela gosta mesmo, a queridinha É a maçã E comer fruta é muito importante A minha irmãzinha que só vive cantando, sempre tá cantando Ela acha assim Que comendo maçã ela sempre vai tá cantando muito Ela sempre fala comigo Não esquece da minha maçã, não esquece da minha maçã Porque maçã faz muito bem pra nossa garganta Então a menina sempre quer levar maçã E se é maçã que a menina gosta É maçã que a menina vai levar Porque quem vai comer os alimentos que vão dentro da lancheira É a menina E não adianta eu mandar fruta Essas coisas que a minha irmãzinha não gosta Se eu mandar uma coisa que ela não gosta, o que vai acontecer? Vai botar tudo pra casa E assim não vale, porque tem que repor as nossas energias O Ito Ito é a menina comer todinho o lanche que eu mando na lancheira dela A maninho que já é um lanche prontinho E já vem tudo prontinho, gostosinho Vendo dessa embalagem super fofa E o legal que é perfeito pra hora do lanche Perfeito pra levar na lancheira E esse aqui que eu tô mandando hoje É sabor morango com banana Tá dando pra ver? Os dos sabores diferentes Queridos meu e da minha irmãzinha Ah, e ele também pode ficar até 5 horas fora da geladeira E também é gente vitamina D E é fonte de cálcio Que é muito importante Ainda mais pra gente que tá em fase de crescimento Eu sempre gosto de mandar fruta assim Na lancheira da minha irmãzinha E o que eu acho muito legal no galoninho É que ele incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela Adivinha por quê? Porque ele tem um personagem que incentiva, tá dando pra ver? E também tem o Dino aqui atrás Olha só que fofo Que ela fala que quando ela termina de tomar o dano dela O Dino tá aqui piscando o olhinho pra ela Olha só a coisa mais fofa E é uma delícia Um lanche prontinho, super prático Já tá indo geladinho Só a minha irmãzinha pegar Agitar Tirar a tampinha E se deliciar Mito! Leite arretado com lactobacilusivo Fonte de 5 É nesse É chumito Chumito na frente É chumito lá atrás Porque chumito é bom demais Uuuuuh! É esse leite fermentado aqui Que eu mando na lancheira da minha irmãzinha Que faz o maior sucesso Ah, e chumito não é só pra criança Aonde tem criança tem chumito Aonde tem chumito tem proteção e cuidado Mas chumito também é pra quem quer estar muito bem protegido Aqui em casa tem uma boa Toma chumito Ui! Gente, eu arrumo a lancheira da minha irmãzinha assim Eu vou fazer o preferido meu e da minha irmãzinha E da minha mãe também Porque fez parte da infância dela E agora eu tava fazendo parte da infância minha e da minha irmãzinha Nesse dia eu sempre com você Pá! Assim de água Porque água é tudo Se você não tem uma garrafinha Não tem problema Lava uma garrafinha pet Lava ela bem lavadinha Leva sua água ali dentro Que dá mega certo O que não vale é você ficar sem se hidratar E a sua garrafinha ficar jogada de enfeite Assim não vale Água é vida Água é tudo Tem que beber bastante água Bastante líquido Pra poder se hidratar A toalinha guardanapo Que é pra aquela hora que você vai repor as suas energias Você já pega a sua toalinha E coloca ela aberta no seu colo Porque daí O que for cair no seu uniforme Vai cair na toalinha E também Antes de comer Cada refeição Cada alimento É muito importante A gente tá com a nossa mãozinha Bem lavadinha A primeira coisa que a gente tem que fazer É lavar nossa mãozinha Lavou bem a mãozinha Já vem com a toalinha E seca bem secadinha Aí sim Você já tá prontinho Pra poder repor as suas energias Porque é disso que nosso corpo precisa Se você não tem tudo isso que eu mostro aqui Não tem problema São opções que a minha irmãzinha Realmente gosta de comer E levar na lancheira Se a sua escola oferece lanche Pega fichinha Entra na fila Come tudinho Se você leva em um lanche De casa Um biscoito Uma fruta Também come tudinho Porque o importante É você repor as suas energias Porque é disso que nosso corpo precisa Agora vamos lá Porque não vale chegar atrasada E amanhã é sexta-feira Já tá chegando E vamos lá Porque a hora também tá passando Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram Que chama Aiasmi Fernandes E me siga Aiasmi Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Lancheira prontinha Carrafinha de água Vai do lado da mochila Não esqueçam de curtir E compartilhar os meus vídeos Amo todos vocês Vocês já sabem, né? Quem quer me conferir Salve de elevador Quem não quer Desce de escada E manda essa menina Pra escola E vamos embora Pra gente que tá feira Uh! Mua!